Gosto do seu sorriso Gosto do seu caminhar Gosto do seu jeitinho Quando quer me amar Gosto do seu calor Que não me deixa sair Gosto quando seus beijinhos Me fazem dormir Gosto do seu batom Gosto do seu sabor Gosto de acordar com você, meu amor Encontrei A minha princesa Como é que fui te amar assim? Você é a razão da minha vida Quero ter você perto de mim Gosto do seu sorriso Gosto do seu caminhar Gosto do seu jeitinho Quando quer me amar Gosto do seu calor Que não me deixa sair Gosto quando seus beijinhos Me fazem dormir Gosto do seu batom Gosto do seu sabor Gosto de acordar com você, meu amor Gosto do seu 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 amor E tudo mais parece um sonho, este seu abandono não pode ser verdade Eu sinto que ainda me ama e comigo em nossa cama um dia vai se deitar Saio pelo mundo afora Sem me dizer pra onde ia Deixando comigo essa saudade E a minha vida sem alegria E tudo mais parece um sonho, este seu abandono não pode ser verdade Eu sinto que ainda me ama e comigo em nossa cama um dia vai se deitar E tudo mais parece um sonho, este seu abandono não pode ser verdade Eu sinto que ainda me ama e comigo em nossa cama um dia vai se deitar Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade E aí E aí E aí E aí